Olá Estério, nós estamos aqui no Emoacre justamente para ressaltar a importância da doação. Nem sempre o estoque que tem aqui no centro é suficiente para atender a demanda. As pessoas sofrem acidentes, precisam realizar cirurgias e se não existe aqui o sangue compatível para ser levado lá para o hospital, o procedimento corre o risco de não ocorrer e a vida da pessoa também fica em risco. Quem está aqui com a gente vai justamente explicar a importância e do estoque que a gente possui é a Eliane Passos, do setor de captação aqui do Hemocentro. Eliane, conta para a gente primeiro, geralmente o estoque aqui já não é aquele enorme, mas fica numa média que dá para manter, mas às vezes tem alguns sangues em específico que tem mais dificuldade. Sim, nesse momento a gente está com uma baixa muito grande do O negativo. Semana passada a gente estava com um estoque zero e depois a gente tivemos duas doações e é isso, no momento, na sexta, a gente estava com duas bolsas de O negativo. O O negativo, gente, vale lembrar que é aquele tipo sanguíneo, me corrija se eu falar errado, que ele doa, ele é o doador universal, ele doa para todo mundo que pode receber o O negativo, mas ele só recebe dele mesmo e eu acho que essa é a dificuldade, né? Porque ele consegue doar para todo mundo, mas tem que ser O negativo doando para O negativo. Exatamente, então por esse motivo a gente não pode deixar que falte, né? E aí a gente está fazendo apelo para todas as pessoas, aquelas pessoas que estiverem bem, de saúde, né? Que compareçam ao Hemocentro para realizar a sua doação, para estar ajudando do nosso estoque, certo? O Hemocentro funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h, inclusive no sábado e feriado também a gente está aqui para atender você. E Eliane, além de estar bem de saúde, tem uns outros requisitos, né? Quem é que pode doar sangue? Então, tem alguns critérios básicos, acima de 50kg, né? Não doa em jejum, tem que estar alimentado, só evitar alimentos gordurosos, né? Quem tem tatuagem, é depois de um ano, né? Quem teve Covid, pode doar? Pode. Depois de 10 dias, sem apresentar nenhum sintoma, pode doar sim. A não ser as pessoas que tiverem febre, aí a gente dá um intervalo de um mês. Ah, eu tive gripe, posso doar? Depois de 10 dias, sem apresentar nenhum sintoma, pode sim. Eliane, se eu não me engano, além da pessoa que doa, né? Fazer o bem para outras pessoas, para várias outras, né? Também é feito um exame, né? Quando a pessoa doa sangue, também fazem um exame que já ajuda também a identificar se você tem algum problema. Sim, depois que você faz seu cadastro, você faz um exame que se chama hematócrita para saber se você tem sangue suficiente para doar, se não está anêmico. Depois você passa por uma triagem, uma entrevista com a enfermagem que vai dizer se você vai poder doar ou não, realizando a doação, né? Você realizou a doação, após 10 dias, seus exames estão prontos, que são sorologia, HIV, hepatite, sífilis, VDRL, atipagem sanguínea, são todos esses exames. Obrigada, Eliane. Então, tá aí, olha, além de fazer o bem, você ainda consegue realizar um exame, uma bateria de exames para ver como é que está a qualidade do teu sangue e da sua saúde. Então, compareça, não custa nada, não dói, eu sou doadora, eu garanto que não dói. A agulha assusta um pouquinho, mas é só superficial, não tem dor nenhuma, não. Com imagens de Raimundo Cordeiro, Débora Ribeiro, para o Gazeta Alerta.